E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é mais uma dica de app, e dessa vez eu trago pra vocês um aplicativo que vai expor o seu celular em outro nível. Com esse aplicativo, você terá acesso mais rápido a todas as funções, recursos e aplicativos do seu celular. E tudo isso com uma aparência elegante que vai deixar o seu Android em outro nível. Então se você quiser conhecer esse app, fica comigo até o final. Eu me chamo Slam Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, já se inscreve no canal e ative as notificações. E também já deixa seu like no vídeo, beleza? Quero te convidar também pra me seguir lá no Instagram, o link tá aí na descrição. Bom pessoal, o aplicativo que eu quero mostrar hoje pra vocês é esse app aqui. Ele está disponível na Play Store e o link eu vou deixar aí na descrição caso você queira. Esse aplicativo é uma launcher pessoal, mas não é uma launcher comum. É uma launcher bem legal que vai deixar o seu celular rápido, você vai ter acesso às suas funções e aplicativos na palma da mão. É um aplicativo muito bom, eu gostei bastante dele. Segundo a descrição do app, diz que é a launcher mais rápida que existe. Bora ver pessoal, eu achei bem bacana, por isso eu estou trazendo pra vocês. Quando você baixar o app na Play Store, que você clicar aqui no botão Home, já vai pedir pra definir aqui uma launcher padrão. Então você seleciona a launcher que você baixou aí, né? A launcher, dá um OK e pronto pessoal, já vai ser ativado aqui a launcher. Antes de continuar, vamos deixar logo essa launcher aqui com visual legal. Então, bora mudar esse papel de parede aqui. Pra mudar, você vai clicar e segurar aqui no espaço vazio. Vai clicar em papel de parede. E então vai abrir aqui vários papéis de parede pra você poder adicionar lá na sua tela inicial. Então você pode descer, ó. Tem vários mesmo, tem muitos papéis de parede. São tudo bem legais pessoal, olha só. Muito bacana. Mas eu acho esse aqui muito mais bacana, então vou clicar nesse aqui. Clicar em permitir. Então você aguarda um pequeno carregamento. E pronto pessoal, já adicionou aqui na minha tela inicial. Aqui a launcher vai te dar um breve tutorial ensinando como utilizar aqui, ó. E pronto pessoal, essa é a launcher. Eu vou te mostrar todas as funções dela, tudo que ela pode fazer. O mais legal é que tem uma opção de ocultar aplicativos. Você poderá ocultar seus aplicativos, caso você queira. Sendo assim, você terá muito mais privacidade no seu celular. Bom pessoal, aqui na tela inicial vai ter um relógio mostrando a hora, a data aqui. Aqui do lado tem algumas funções como gravar áudio, reprodutor de música. Olha só. Vai reproduzir a sua música. Você clica aqui no centro e vai aparecer aqui a opção pra você escolher um reprodutor. Vou clicar aqui, ó. E pronto pessoal, já vai reproduzir aqui a música. Aqui você também tem outras funções, ó. Que você pode fazer uma limpeza na memória RAM. Veja só. E vai liberar muito espaço na sua memória RAM. Aqui você tem essa opção que você pode clicar. E vai aparecer aqui, ó. Onde você vai digitar pra fazer ligação. Você coloca o número e clica aqui em ligar. Eu acho bem legal que é tudo bem fácil de acessar. Tudo aqui na tela inicial. E isso facilita muito. Se você deslizar o seu dedo pra cima aqui no centro, ó. Vai aparecer atalhos para os principais apps que você utiliza. E se você deslizar o seu dedo aqui pro lado, vai abrir o menu de aplicativos. E eles ficam aqui pessoal, ó. Você pode passar dessa forma aqui. Como se fosse um círculo. Eu acho bem legal isso. Você pode clicar aqui nessa opção aqui em cima, ó. Nessa opção aqui. E aqui você escolhe o tamanho dos ícones. E aqui o tamanho da letra. O tamanho do nome dos aplicativos. Olha só. E aqui em cima você escolhe o tamanho dos ícones. Vou deixar assim. Aqui você escolhe como ele vai passar, ó. Você pode selecionar essa opção e ele vai ficar reto aqui. Ou pode ser essa outra que eu acho muito mais legal. Você também pode clicar aqui nessa lupa. E pesquisar por algum aplicativo. E pra ocultar aplicativos é muito simples. Você vai clicar, ó. E segurar sobre ele. E vai aparecer várias opções. Aqui você pode editar o ícone do aplicativo. Aqui você pode ocultar o aplicativo. Aqui você pode bloquear o app. Aqui você pode adicionar ele lá na tela inicial. Você também pode acessar ele na Play Store. Basta soltar aqui e ele vai abrir na Play Store. Você pode aqui ver informações sobre o app. E você pode desinstalar o aplicativo. Eu vou clicar aqui nessa opção ocultar aplicativo. E vai aparecer aqui, ó. App oculto. E esse aplicativo já foi oculto. Ele não vai mais aparecer aqui no meu menu de aplicativos. E agora só eu vou saber onde está esse aplicativo. E pra mim encontrar ele é muito simples. Não sei se vocês estão vendo. Aqui tem uma setinha, ó. Você vai dar um clique nessa setinha. E então vai abrir aqui, ó. Essa pasta oculta. E aqui vai ficar todos os seus apps. Então, basta você clicar nele pra acessar. Ou você pode clicar aqui em cima e remover ele daqui. E ele já vai voltar lá pro seu menu de aplicativos. Caso você queira baixar a Lausche, eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo pra você. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Tchau e até o próximo vídeo.